Oi gente, a paz de Jesus e a alegria de Maria estejam com todos vocês. Muita gente me chama de Tia Lolita e eu fico muito honrada com isso porque eu sinto que é carinho. Mas o meu nome é Maria, Maria de Jesus. Esse é meu nome. E eu tenho uma certa intimidade com Nossa Senhora. Olha, quantas mães tem aqui? Levanta a mão. Tem muitas. Eu vou perguntar para vocês, não precisa responder alto. Quem é Maria para vocês? Vocês podem responder mãe, companheira, conselheira, aquela que está junto. Mas talvez ela não seja o que ela é para mim. Sabe por quê? Eu tenho cinco filhos. Em cada gravidez, eu chamava Nossa Senhora para ser madrinha do meu filho. Nossa Senhora é uma só, com muitos nomes, com muitas aparições. Quando a gente chama alguém para ser madrinha do filho, o que essa pessoa fica da gente? Alta? Então, Maria é minha comadre, gente. E o lindo é que ela quer ser comadre de todo mundo. Ela me falou isso. Não é privilégio meu. Ela quer ser íntima. Comadre é aquela pessoa que a gente quando vai fazer bolo, está faltando dois ovos. A gente vai lá e pede para ela, não é? É uma pessoa íntima. E para falar de Nossa Senhora, que é uma só. Eu chamei cinco aparições para serem madrinhas dos meus filhos. Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora do Imaculado Conceição, Nossa Senhora de Lourdes, Nossa Senhora de Fátima e Nossa Senhora do Rosário. Na verdade, é Maria. Uma só. Mas eu vou falar para vocês de uma aparição que mexe demais comigo. E tenho certeza com vocês também. Nossa Senhora de Guadalupe. A primeira vez que eu ouvi falar de Nossa Senhora de Guadalupe, eu estava num congresso em Belo Horizonte. Eu ouvi de um padre mexicano, apaixonado por Maria. E ele falou com tanta paixão, com tanto entusiasmo, falou tanta coisa aos padres que estiveram aqui, me perdoam. Mas eu não acreditei, não. Falei, não, é demais. Isso aí, eu não estou acreditando. Acabou a palestra, eu fui na capela, nem lembro que imagem de Nossa Senhora que tinha. Eu falei, eu quero ir lá ver. Quero ver se isso tudo é verdade mesmo. Resumindo, eu já fui cinco vezes em Guadalupe. Até aí não é vantagem. Mas eu fui cinco vezes convidada, sem gastar nenhum tostão. Agora sim é vantagem. Isso. Gente, isso é coisa de mãe. Só mãe que faz essas coisas, não é verdade? Ela fez comigo. E todas as vezes que me chamam para falar de Maria, eu falo de Nossa Senhora de Guadalupe. Eu gesticulo muito, porque nela tudo é maravilhoso. E eu não sei como é que eu vou fazer segurando o microfone. Eu vou tentar. Para entender bem a história de Nossa Senhora de Guadalupe, as aparições, É bom a gente lembrar que em 1521 começou a civilização europeia no México. E Deus permitiu dez anos de evangelização, até que em 1531, um índio, eu não sei falar o nome dele em Asteca, mas ele foi batizado com o nome de Juan Diego. Ele saiu da sua aldeiazinha, cinco horas da manhã, dia 9 de dezembro de 1531, para ir à cidade do México para receber doutrina. E quando ele ia a caminho, cinco horas da manhã, hein, gente? Ele ouviu o canto de um pássaro. O nome é Coyol Tototen. Esse pássaro, para a cultura dos aztecas, quando se ouvia esse canto, se sabia que a mãe do Deus deles estava ali. Então Juan Diego para. E em seguida ele ouve uma voz, suave, doce, que diz assim, Juan Diego, Juan Dieguito. Obrigada, viu? E ele chega perto e encontra uma senhora, todinha iluminada, toda maria, como raios de sol. Aos seus pés havia grama, mato, mas tudo brilhava, como se fossem pedras preciosas. Até os matinhos eram como fios de ouro. E ele fica parado diante daquela visão linda. E Nossa Senhora se adianta e fala, Eu sou a mãe do único e verdadeiríssimo Deus. Por quem se vive? O Deus do sol, da lua, da terra, do maíz, do milho. Eu sou. E quero que você vá ao bispo pedir que ele construa aqui um templo para o meu filho ser conhecido e eu demonstrar o meu amor. Juan Diego fica assustado com aquela visão e fala, Sim, senhora, eu vou cumprir a sua ordem. Ela fala ainda, Você receberá recompensa pelo trabalho que você vai ter. Você diz o que você viu e o que você ouviu. E Juan Diego vai. Rapidinho. Até a casa do bispo. Demoram para recebê-lo. Quando recebe, Juan Diego se ajoelha diante do bispo e fala, Olha, a Senhora do Céu mandou falar para o Senhor que quer que construa um templo para o filho dela ser conhecido. Eu não sou bispo, mas acho que eu também não acreditaria, não. E o bispo não acreditou. Falou, olha, filho, de outra vez você volta, que eu converso com você mais um tempo. E ele foi embora tristinho. Chegou para a Nossa Senhora às cinco horas da tarde do mesmo dia e falou para ela assim, Olha, presta atenção no que ele falou, gente. Isso é lição de Nossa Senhora para nós. Ele falou, Eu não sou importante. Manda uma pessoa conhecida. Eu sou um barbantinho. Eu sou o fim da escada. Eu sou uma folhinha seca. Eu não sirvo para isso. Nossa Senhora ouviu tudo que ele falou. Falou, olha, eu escolhi você. E é você que vai. Amanhã você volta ao bispo e fala que eu quero que construa aqui um templo. Ele vai embora e fala assim para ela. Tá bom. Então a senhora descansa agora, viu? Gente, vocês já mandaram a Nossa Senhora descansar? Eu acho que não. Pelo contrário, a gente dá trabalho para ela, não é? E a gente pode descansar a Maria, sim. Fazendo as coisas que o filho dela manda. Ela se alegra e descansa. Quando eu faço por ela aquilo que ela gostaria de fazer. Bom, ele volta ao bispo e custaram para recebê-lo. Ele ajoelha e fala, Olha, a Senhora do Céu mandou falar o que quer que o Senhor construa lá. O bispo falou, tá bom. Então você diz para ela que eu quero um sinal para acreditar que isso é verdade. E Juan Diego fala, tá bom. E vai embora e fala para a Nossa Senhora. Ele quer o sinal. Nossa Senhora fala para ele. Você vem aqui amanhã no mesmo lugar que eu vou te dar o sinal. E Juan Diego vai para casa. Quando ele chega em casa o tio dele que morava com ele Juan Bernardino sofria de malária e estava muito mal. Parecia que ia morrer. Então Juan Diego pensou se eu for lá para pegar o sinal ela vai me atrasar. Aí não dá tempo de eu ir buscar o padre para vir dar a extremunção para o meu tio. Então o que ele faz? Olha que gracinha, gente. Ele vai para os desvios para desviar de Nossa Senhora. para não encontrar com ela para não atrasar ele. Mas Nossa Senhora instrumento de Deus estava lá no atalho esperando ele. Eu imagino que ele ficou muito sem gracinha e ele falou assim para ela como é que a senhora está de saúde hoje? Gente com Maria a gente tem que ter intimidade assim. Ela o chamava meu filho meu caçulinha e ele a chamava minha menina caçulinha minha rainha minha princesa minha preciosa aprendam isso com Maria chama ela de menina de caçulinha de rainha minha rainha princesa preciosa e com o Diego vai tá bom o bispo pediu um sinal aí Nossa Senhora fala para ele assim você sobe no monte onde eu te apareci a primeira vez porque ela estava ali no atalho, né? que você vai colher flores para levar para o bispo eu preciso contar que a respeito do índio eles usam até hoje um tipo poncho que chama tilma na língua dos aztecas essa tilma é tão importante para o índio que ele pode largar até da mulher dele mas da tilma ele não larga serve para cobertor para travesseiro para carregar as coisas ele chega no alto do monte Tepeyac dobra a tilma e colhe rosas rosas orvalhadas em pleno inverno rosas de Sevilha coloca no colo e Nossa Senhora tinha falado para ele voltar lá quando ele volta ele chega tão pertinho de Nossa Senhora é pena que eu estou muito longe de vocês mas faz de conta que o Juan Diego está perto de vocês com a tilma assim e Nossa Senhora chega perto revolve as rosas tão perto que ele sente o hálito dela ele fala ela fala para ele vai mostrar ao bispo esse é o sinal que eu estou mandando para ele ele vai demora outra vez para deixar ele entrar quando ele entra que ele está diante do bispo ele fala esse é o sinal que a Senhora do Céu mandou solta a tilma caem as rosas e na sua tilma fica estampado a imagem de Nossa Senhora vocês conhecem a imagem a imagem é um desafio para a mais mais alta tecnologia e acredito que é desafio de fé até para nós cristãos católicos o bispo o bispo reconhece a joelha mais outras pessoas tira a tilma do pescoço de Juan Diego leva para a capela dele e Juan Diego fica lá dois dias depois ele fala que tem que ir na casa dele para ver como é que o tio está aí vai o bispo a comitiva toda para a casinha de Juan Diego realmente o tio estava curado Nossa Senhora é fiel eu vou falar bem rapidinho porque eu não tenho muito tempo a tilma de Juan Diego os olhos de Nossa Senhora foi ampliado mais de duas mil vezes e eles viram em um sete milímetros treze pessoas o bispo que eles identificaram com uma lágrima no nariz mais doze pessoas que eles foram identificando eles não ficaram satisfeitos com isso ampliaram os olhos do bispo e viram Juan Diego com os braços tendidos a imagem de Maria e as rosas no chão isso tudo é lindo não acontece em aparição nenhuma quando pessoas de alta tecnologia começaram a examinar eles viram para os índios aquele cinto preto que ela tem na cintura significa que ela está grávida na altura do ventre tem uma flor que chama nauiolim que significa que a índia estava grávida o cabelo solto de Maria significa que ela é virgem Maria para os índios era virgem e mãe a nossa verdade que a gente acredita Maria sempre virgem eles fizeram fizeram estetoscópio na altura da nauiolim e tem 115 batimentos por minuto se tiver médico aqui sabe 115 batimentos de feto há um feto vivo na cima de Maria eles examinaram os olhos os olhos dela enxergam se a gente vê qualquer estampa é reto os olhos de Maria é côncavo como os nossos ela vê e vê mesmo Maria tem no seu na sua roupa uma um pano mais grosso por baixo cor de terra e um mais fininho por cima esse mais fininho tem arabescos que são notas musicais que eles já vocês são músicos eu não sei vou falar errado eu entendo de músico mas não entendo de música eles conseguiram compor uma música composição de Maria gente é linda a música eu já ouvi resumindo tudo eu preciso dizer para vocês que Nossa Senhora qualquer que seja qualquer aparição é uma só e numa das vezes que ela apareceu eu vou falar o que Nossa Senhora falou e vocês vão escutar para vocês Maria falando aqui agora para vocês não se preocupe o seu tio está curado você está no cruzado dos meus braços nas pregas de meu manto não estou eu aqui que sou a tua mãe que mais te falta olha Nossa Senhora falou não se preocupe eu não vou perguntar não mas há preocupação em cada um de nós e eu peço ao Pai em nome de Jesus no poder do Espírito Santo e por intercessão de Maria que tire a preocupação do seu coração da sua vida que você entregue para Maria para que ela consiga do seu filho a sua cura entregue para ela de coração aberto livre solto confiante ela falou mais você está no cruzado dos meus braços não tem criancinha aqui não né porque se tivesse estaria no colo da mãe gente eu já fiz 82 anos vou fazer 83 talvez tenha algum aqui mais velho do que eu mas acho que não tem não com essa idade eu me sinto criança no colo da mãe ela quer que cada um de vocês seja criança no colo da mãe e não importa a nossa idade nós gostamos do colo de mãe da ternura da mãe e é isso que ela quer nos dar ela falou você está você está nas pregas do meu manto o manto azul de maria cobre o céu alcança o mundo inteiro o que que você precisa o que que te aborrece o que que você não tem e quer ter olhe 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 pra mãe se coloque sobre a proteção do manto dela e milagres acontecerão e maria fala assim não estou eu aqui que sou a tua mãe Jesus nos deu maria por mãe mas ela se declara eu sou a tua mãe se te faltou carinho de mãe se te faltou presença de mãe se te faltou amor de mãe colo de mãe aproveite fique nessa proteção não estou eu aqui que sou a tua mãe que mais te falta mais nada quem acredita que maria te ama sim eu creio que maria me ama que é minha mãe da minha família do mundo inteiro salve rainha mãe de misericórdia vida e doçura esperança a vós bradamos degradados filhos de ero a vós esperança de mim que vai cantar que vai cantar você vai cantar você vai cantar Oi gente, vocês conhecem essa moça? Conhece? Minha filha Isso vocês não sabiam A primeira vez que a Ziza pegou um violãozinho sozinha no palco Fui eu que mandei E ela foi E olha o que que virou, hein gente? Bom, já que a mãe mandou, vamos cantar só Ela fica aí comigo A gente ia me pedir uma música pra gente cantar junto, ok? Mãe do céu morena Senhora da América Latina De olhar e caridade tão divina De cor igual a cor de tantas raças Virgem tão serena Senhora desses povos Tão sofridos Patrona dos pequenos E oprimidos Derrama sobre nós As tuas graças Derrama sobre os jovens Tua luz Tua luz Aos pobres Vim mostrar o teu Jesus O teu amor de mão O teu amor de mão Ensina quem tem tudo A partilhar E ensina quem tem pouco A não cansar E faz o nosso povo Caminhar Mãe do céu morena Mãe do céu morena Senhora da América Latina De olhar e caridade tão divina Mãe do céu morena De cor igual a cor De tantas raças Virgem tão serena Senhora destes povos Tão sofridos Patrona dos pequenos E oprimidos Derrama sobre nós As tuas graças Derrama esperança Sobre nós Ensina o povo a não Calar a voz Desperta o coração De quem não acordou Ensina que a justiça É condição De construir um mundo mais Irmão E faz o nosso povo Conhecer Jesus Jesus O que é o nosso povo É o nosso povo É o nosso povo É o nosso povo Legenda Adriana Zanotto